Olá, os animais realmente são encantadores. Hoje vamos conhecer alguns dos animais mais populares do mundo. Cachorro. Conhecido como o melhor amigo do homem, o cachorro é um animal de bastante personalidade e muito inteligente. Elefante. Os elefantes são os maiores animais terrestres. Dependendo de seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir de 70 a 150 quilos de alimentos por dia. Os cavalos são animais herbívoros, por isso é comum encontrá-los em pastagens, onde alimentam-se de capim e plantas. O urso pardo é um animal que vive de 25 a 30 anos. Durante o inverno, ele busca covas e cavernas para entrar em estado de hibernação. Vaca. A vaca é um animal domesticado há aproximadamente 6 mil anos, Sendo utilizada para carregar carga, fornecer leite, couro e carne. O urso pardo é um animal que vive de 25 a 30 anos. Girafa. Elas são os mamíferos mais altos do mundo. Apesar de não parecer, esses animais são muito rápidos, graças às suas longas pernas. Porco. É um animal onívoro e digere bem todos os alimentos. Um porco pode viver em média de 12 a 15 anos. Os macacos possuem um cérebro grande, o que os tornam animais muito inteligentes e capazes de desenvolver novas habilidades. Gato. Ocupando o topo da cadeia alimentar, o gato é predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Zebra. Vivem nas savanas africanas. Ao contrário de seus parentes mais próximos, os cavalos, as zebras nunca foram verdadeiramente domesticadas. Papagaio. Bonitos, engraçados e alegres. Os papagaios são encantadores e capazes de reproduzir a fala humana. Ovelha. Domesticadas há 11 mil anos atrás, as ovelhas estão presentes em quase todos os países do mundo. POMBO. 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 Galinha. A galinha é uma ave criada no mundo todo. As pessoas aproveitam sua carne, seus ovos e suas pernas. Tartaruga. A tartaruga possui o corpo coberto por um casco e são famosas por se movimentar lentamente. Pato. O pato é uma ave aquática da família do ganso e do cisne. Patos são encontrados em quase todo o planeta. Leão. Conhecido como o rei da selva, o leão pode ser encontrado na Ásia, África e Europa. Pinguim. O pinguim é uma ave marinha que vive principalmente na Antártida. O tempo médio de vida de um pinguim é de 30 anos. Jacaré. É um réptil que possui o corpo coberto por escamas. Mas vive nos rios, lagos e pântanos. Hipopótamo. Esse animal pesa de 3 a 4 toneladas. Durante o dia fica na água para dormir e manter o corpo resfriado. E ao anoitecer, busca um terra firme para se alimentar. Serpente. As serpentes são répteis rastejantes, de corpo alongado e sem patas. Algumas espécies de serpentes são venenosas. Avestruz. É uma ave extremamente resistente e pode viver até 70 anos. São excelentes corredores, podendo atingir até 70 km por hora. TIGRE. 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 Legenda por Sônia Ruberti